Em português, há viagem de morri, há viagem de babdada, no 3 de novembro, no ex-mércio de Babdada Milano, em português. Há viagem de babdada, 30 de novembro de 2014. 14. Enquanto fazemos de laram, o confortador dos corações senta no coração de vocês e está celebrando um encontro. Permaneçam constantemente felizes. A Amritzela é o início do dia e, portanto, definitivamente bebam o néctar da Amritzela. Hoje, vendo a congregação dos filhos, Babdata está satisfeito e mentalmente está dizendo Oá, filhos, oá. Este encontro do pai dos filhos é tão adorável. Cada filho está celebrando um encontro com amor e entusiasmo. Este amor faz com que vocês se esqueçam de toda a tristeza no amor e no relacionamento com o pai. Oá. Enquanto do pai com os filhos. Oá. O pai está satisfeito em ver os filhos e os filhos estão felizes em ver o pai. Cada filho está sorrindo e o pai também está satisfeito ao ver os filhos. Sejam assentados próximos ou distantes. Este encontro do pai com os filhos é um encontro alóquico. O pai está satisfeito ao ver cada um dos filhos e os filhos são satisfeitos ao ver o pai na forma corpórea. Este encontro alóquico é tão singular e adorável. Na maioria, as faces de todos estão sorrindo e o babetá de dentro de cada filho, toda a parte, está cantando mentalmente a música. Oá, doce filhos, oá. A música do coração dos filhos também é ouvida. Este encontro do pai com os filhos é tão singular e adorável. Apesar deste encontro, no coração de cada um é visível em suas faces. Durante cada um dos filhos, enquanto dizendo oá, filho, oá, a cada filho vai dar-se fácil de dar um encontro com cada um. Mesmo que vocês estejam assentados bem no final, bem no fim, ou seja, no final da fila, mesmo enquanto assentados estamos no pai, ou seja, são próximos. Hoje, o primeiro dia de estação, o inverno, está tão bonito. No coração dos filhos existe oá, babá, oá. E no coração do pai também. Cada um dos filhos, seja vocês sentados na frente ou no fundo, aqueles sentados no fundo também estão diante do pai. Lembrando-se o dia de hoje como o dia de sofrer o encontro, agora vocês estão pessoalmente sofrerando o encontro, diante de baba. Que música o pai está cantando ao ver a fortuna de cada filho. Todos os filhos, sejam aqueles na frente ou aqueles são bem no fundo, estão diante do pai, no coração dele. Ao ver o encontro dos filhos, o pai também está cantando músicas dos filhos. Quantos filhos no mundo todo têm um relacionamento de coração com o pai? O relacionamento do coração é vigível, por meio da face. E o pai está cantando esta música. Oá, filhos, há muito perdidos e agora encontrados. Filhos, especialmente amados, oá. Vocês continuam a se encontrar, portanto, o tempo com o coração. O pai não consegue apreciar nada a partir do coração sem os filhos. E os filhos também constantemente se lembram do pai com o coração. De quem todos vocês se lembram no coração? Vocês iriam de baba, certo? E quem está no coração de baba? Será que baba pode esquecer do único filho? Mesmo que vocês sejam numéricos, ainda assim vocês são filhos dele, não são? Então, hoje, vendo pessoalmente diante de si, é que eles se lembram dele, com o coração, baba dá-da sendo tanta felicidade. Vendo cada filho o coração de ir, oá, filhos, oá. Os filhos também perguntam, quem está em nossos corações? E o pai também pergunta, quem está em meu coração? Pois vocês sabem, não há desigualdade de se quer dizer, o pai não consegue se esquecer dos filhos, e os filhos não conseguem se esquecer do pai. Vocês sempre têm lembrança do pai no coração, e ela está presente. O encontro continua a acontecer de um modo subtil. Mas vendo cada um dos filhos da forma corpórea, sejam vocês distantes ou perto, baba dá-da se lembra de cada um de vocês. Filhos com o coração numericamente. Então, hoje, vendo cada um dos filhos da forma corpórea, vendo vocês próximos e a antiga, baba está cantando a música, oá, filhos, oá. Quem é o filho do coração de cada um? Vocês diriam no baba. E o que o pai diria? Independentemente de quantos filhos existam onde eles possam estar, cada um está no coração, no baba. E é por isso que vocês chamam o pai de laram. Vendo cada um dos filhos na forma corpórea, o pai está tão satisfeito. E os filhos e o pai não nem sabem disso. Será que todos vocês estão satisfeitos com o coração? Ergão não. Feliz com o coração? Porquê? O pai sabe que mesmo que seja uma situação, possam ir na sombra do pai. E ao se lembrarem, ele emerge. Independente de quantos filhos existem, os filhos não conseguem se esquecer do pai. E o pai não consegue se esquecer dos filhos. Isto é um filhão pequeno. E vocês estão sentados nele na forma corpórea, de acordo com o tamanho dele. Mas, se o filho nos disse na forma angélica, tantos filhos surgiriam, cada um decidiu a mesma sombra do pai, em um momento ou outro. ou seja, surgiriam dentro da aptidade em sua forma angélica. Os filhos têm esta experiência, e o pai também têm esta experiência, porque os filhos ficam sozinhos, sem se lidar no encontro com o pai, e o pai também fica sozinho, sem se lidar no encontro com os filhos. Na forma subtil, eu passo a fazer com o que todos e mesmo. Mas existe uma diferença entre um encontro na forma corpórea e na forma angélica. Vocês também têm esta experiência, não têm? Então, hoje é o primeiro dia da estação. Ocasionalmente, um programa ou outro continua a acontecer, e por causa disso, independente de quantos filhos têm ouvido hoje, Babu Babu está sobrando um encontro como todos eles, na forma corpórea. Então, será que todos os filhos permanecem constantemente felizes ou só aumenta as vezes? Para que eles permanecem constantemente felizes, não importa o que aconteça, é a idade do ferro. Não importa o que aconteça, é a idade do ferro. Este relacionamento entre o pai e os filhos e a pago, os filhos dizem Baba, e Baba diz filhos. É um encontro que continua a acontecer. Ele acontece, não? Aqueles que sentem que acontece assim ergam a mão. É visível aqui também. Pero, junto com o papel do pai, todas essas facilidades também surgiram de modo que mesmo aqueles que estão sentados de distância no fundo, são visíveis como próximos. Quando o pai vai na época da idade da concluência, então a ciência também é uma boa ajudante. Mesmo enquanto sentados lá, se vocês quiserem ouvir a morrer, vocês podem ouvi-la, não podem? Apenas as facilidades são necessárias. Assim como vocês não conseguem ficar sem saudade do pai, similarmente, o pai não pode ficar sem saudade de vocês, filhos. O pai também faz com que vocês sujam e encontre a vocês. Ele não pode ficar sem fazer isso. Então hoje, é o dia do encontro, na forma corpórea. O pai está vendo vocês filhos e vocês filhas e vocês filhos estão vendo o pai. Será que todos vocês permanecem constantemente felizes? Alguns permanecem felizes às vezes. Eles permanecem felizes o tempo todo. Aqueles permanecem constantemente felizes portanto vão estar diante dos olhos do pai. Porque mesmo o pai não pode ficar sem os filhos. Sempre que surge alguma situação com os filhos, eles nunca se esquecem disso. Isso alcança o pai. Este relacionamento é tal que eles podem se esquecer por um único dia. Vocês conseguem se esquecer disto? Vocês não conseguem se esquecer porque o relacionamento do coração do pai e os filhos é tal que vocês ficam no coração do outro. O pai não consegue ficar sem os filhos, nem os seus filhos conseguem ficar sem o pai. Assim como hoje o encontro está acontecendo da forma corpórea, similarmente, o pai continua a fazer com que os filhos imerjam e se encontrem. Os filhos também continuam a se encontrar. Já que vocês têm que progredir a cada momento, progredirão todos vocês a partir de hoje. Então de que modo vocês progredirão? Progredir significa colocar babo dada imerso em seu coração. Qualquer coisa do coração jamais pode ser esquecida e pode haver lembrança constante no coração. Ela permanece, não? Ela pode ficar na operação. O assunto do encontro pessoal é uma questão diferente, mas vocês podem se encontrar com o pai se a operação sempre quiserem e o pai também continua a se durar o encontro. O pai também fica sem sossego, sem os filhos. O papel do pai e dos filhos constantemente se durarem no encontro está predestinado na idade da confluência. na extensão em que se lembram dele, vocês podem fazer com que ele emerja. Então, babo dada, também fica satisfeito quando vocês criam um programa para o encontro pessoal. Os filhos estão felizes de qualquer modo. Mas, babo dada, também está satisfeito. Então, todos vocês deveriam permanecer constantemente felizes. Será que todos vocês ficam constantemente felizes? ou entre uma coisa e outra ou há um outro estágio além desse? Aqueles permanecem constantemente felizes permanecem em salvo de qualquer forma de maia. Porque maia vem em várias formas. Há uma forma simplesmente na forma de felicidade, mesmo na forma de pensamento. Maia faz com que vocês pertençam a ela. Então, agora, depois deste encontro, continue a colocar o pai sentado em sua mente. O comportador de corações gosta apenas de corações. Quando vocês se lembram dele com o coração, vocês automaticamente se lembram dele em todos os aspectos. Pelo menos, todos vocês se lembram de encontro na Ambrita dela, ou não? É que definitivamente se encontram na Ambrita dela todos os dias era de uma mão. É melhor dia. Em toda a parte que vocês se lembram mesmo, adotam o medo de Ambrita dela. e estão tentando muito bem. Vocês têm importância à Ambrita dela, mas no futuro também. Para que as coisas à Ambrita dela se aumentam às vezes, vocês têm de progredir nisso, porque a Ambrita dela é o início do dia. Então, vocês definitivamente têm de chegar na lembrança naquela hora. Ela tem um impacto sobre todo o dia. Será que todos vocês estão com vezes ou o Maia também têm uma chance? Não percam sua felicidade. Mesmo que o Maia venha, instantaneamente digam ao pai e mudem assim mesmo. Se vocês forem capazes de alcançar o pai, então definitivamente digam ao senhor instrumentos sêniores. Não deixem que ela cresça, mesmo que por um dia. Por outra forma, isso terminará um hábito. É necessário viver o medo para dar a noite dela e, seguidamente, continuar a usar esta hora de um modo valioso. Adjã? Todos vocês estão felizes e permanecerão felizes? Vocês têm a certeza? Mesmo que venham situações triviais, sua felicidade não deveria de aparecer. Sempre que alguém repentinamente diz o vocês, eles deveriam ver que vocês têm uma face feliz. É a vez do punjado da região e do Rajajal para o serviço. Vieram 10 mil do punjado e 5 mil vieram do Rajajal. Era bom ou não? Muito bom. Foi tempo para que os dois grupos levantassem separadamente. As duas regiões tiveram um bom serviço, diz Bautada. É bom? Existem muitos servidores. Vocês agora se levantaram e estão em pé. Deve-lhe pelo menos metade daqueles não se falam. É bom? Diz Bautada. Parabéns. Parabéns para as duas regiões. É bom. Porquê? Vocês recebem uma chance para servir a Iaga. Senão, vocês não criaram um momento especial para vir. Vocês já podem ter serviço, mas esta é uma chance para servir a Iaga. Vocês podem tomar muita chance com a Iaga. Muita sorte, muita fortuna e vocês virão tomaram uma fortuna em todos os assuntos. Vocês têm um discípulo de Valente. É bom. Dezentos grupos estrangeiros vieram. É exato dos grupos estrangeiros? Diz Bautada. Aqueles estrangeiros vêm em cada turma. É bom. E a sistema que foi criada é bom. que eles recebem uma chance ou uma fortuna à dexão. Bautada está vendo que a Bafit está cooperando muito bem. Não tem que receberam para o serviço. Bautada está dando mil vezes amor e lembrança para os filhos para recuperarem uma hora a necessidade. Bautada encontrou-se com as dábias. Moine e Ben enviam o amor e lembrança de Nova Iorque. Envia amor e lembranças especiais a Moine. Moine e Ben a sua escuteção ok. Você foi ligada a chão ou chão dí.